O YouTube tá bugado, para receber notificações de novos vídeos, inscreva-se e ative o sininho. E aí, tudo bem com vocês? Vocês lembram da vidente babavanga do antigo Império Otomano? Eu pesquisando aqui na internet, achei de uma fonte confiável, que ela previu a morte do Michael Jackson, previu que a morte dele seria forjada e ele retornaria, em meados de 2018 e 2019. Você quer assistir essa maluquice comigo? Então venha, mas o vídeo é bem curtinho. Ainda bem. Com tudo isso, vamos nessa. Eu sou o André, e você está no canal Viajante Zero. Esse é o tal do Mula. Uma das últimas previsões da vidente bulgarã, Babavanga, morta em 1996, voltou à tona pela internet recentemente. Ela, na década de 90, que Michael Jackson forjaria a própria morte e que, no ano de 2018, revelaria ainda estar vivo. De acordo com a previsão deixada por Babavanga, Michael Jackson teria fingido a própria morte para conquistar a verdadeira paz. Muitas coisas levaram ele a fazer isso. Só após isso ele teve paz de verdade, afirmou a vidente, muitos anos antes do falecimento do cantor, ocorrido em 2009. Além de ter previsto a suposta situação, Babavanga disse que Michael Jackson acabaria revelando ao mundo, no ano de 2018 que não morreu. Ele conseguiu esconder isso muito tempo, mas o mundo irá descobrir em 2018 que ele ainda está vivo, afirmou. Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009, aos 50 anos, devido a uma parada cardíaca, causada por intoxicação aguda do anestésico Propofol. Desde então, diversas especulações apontam que o cantor não teria falecido, mas, sim, forjado a situação para poder fugir da fama. Então, foi seus misteriosos. Deixe seu joinha. Que viagem é essa, véi? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Fui! Não tem mais nada pra falar. Não tem mais nada pra falar.